Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde O dia é cidade Mas você decide se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O partirão da roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente O partirão da roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas